Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas, se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melifluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Não, não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração acima de tudo o mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo, nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar estes silfos alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que, tão efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar. Que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegar-lhes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Seja bem-vindo ao canal de filosofia A Filosofia do Espiritismo 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 Obrigado.